Música Ó amores, estamos aqui na Elis Fashion, tá? Tem ala masculina e feminina Dá uma olhada que já tem vídeo no canal ali, ó O departamento deles feminino Então a gente vai mostrar as novidades por aqui dessa semana Tá? Já fica ligadinho aí no canal E não esquece que eles enviam pra todo o Brasil Vamos lá comigo ver o vídeo de hoje Ó gente, aqui na Elis Fashion Anota os contatos Eu vou deixar também mais dois telefones aí do lado Hoje a gente vai focar no atacado Gente, quem quiser varejo Vem aqui direto na loja, tá? Até porque varejo eles não enviam Então de qualquer forma Pra comprar no varejo Tem que ser aqui direto Opa Tem que ser aqui direto na loja, tá bom? Então eles estão dentro da feirinha da Concórdia Na rua do Gasômetro Não tem erro, gente Quem vim de metrô, de trem Desce na estação do Brás E vem pra cá, tá bom? Super tranquilo Vamos lá mostrar Eles estão aqui no corredor O que eu tô gravando agora é no M Tá? O corredor M No box 32, 34, 36 e 39 Vamos lá comigo ver o vídeo de hoje Ó, gente Então vamos mostrar as novidades O moletom swag, tá? Vou passar já o preço pra vocês Ele tem a calça também Esse estilo de moletom Tem outras estampas, tá? Não é somente essa Tem várias estampas dentro da loja, tá bom? Vou já colocar o preço do atacado aí pra vocês do lado Tem muita camiseta também Tem assim a ala feminina A gente vai vindo mostrando pra vocês Quanto que tá mesmo o moletom? 50 reais 50 e a calça? Tá saindo 35 35 Tudo é do P ao G? Do P ao GG Tudo do P ao GG E essas camisas aqui de trás? Tá na promoção 15 reais Tá na promoção 15 reais Ó, tem outras estampas, ó, gente Várias estampas 15 do P ao GG? Do P ao GG Do P ao GG Ó, gente Mais opção de calça Tá? Vamos mostrar pra vocês Calça de moletom Até o GG Tem outras cores também ali, ó Tem uma variedade muito grande, gente Legal 40 reais de calça de moletom 40 reais Ó, quando eu falei das outras estampas Eles tem várias, ó NB, Chicago Bulls Da Cruz Tá? Vários modelos pra vocês Aquele ali é diferente, né? Aquelas... Ah, é também São regatas, sué Não, não, não Esses aqui, ó Também é desse modelo que a gente mostrou Ah, então tem várias estampas, tá? Ó, vou mostrar ali pra vocês, tá? Várias estampas e modelos As regatas tá saindo quanto mesmo? 25 reais 25 Tudo top, hein? Mangalonga Mangalonga tá quanto? 30 30 reais E o infantil ali do lado? 15 reais 15 reais Ela é pra fazer tal pai, tal filho Ó, tem mais estampas aqui Essa daqui é aquela mais curtinha ou é compridinha também? As compridas e as que são as curtas E as curtas é o mesmo preço da comprida? Mesmo preço 50 Gente, tem uma variedade muito grande de opção A loja Bomba tá lotada Aqui a gente tá gravando pra vocês enquanto os clientes estão comprando As camisetas tá na faixa de? Cada um é o mesmo preço? 25 reais Essa que tá no monetim Aham Linda E a da Newer aqui, 20 reais Ah, tá Então essas são 20 E essas daqui de cima? 25 25 Floral Tá Ó, mas tem muita opção Aqui ó Mangalonga Ah, Mangalonga 30 reais 30 reais Também do P.O.G.G.? P.O.G.G. também Ó Polo A polo tá quanto mesmo? 20 reais 20 reais Gente, então vocês podem vir Tem pra homem e mulher e unissex Tem modelos que são unissex Esse aqui ó Primeira linha, 75 reais Esses dois aqui, né? Então o Newer, a primeira linha, 75 reais Gente, tudo aqui no Corredor M, certo? Vamos mostrar a parte feminina? Ó, gente, tão bem coladinho Já tem a parte feminina Olha, esse daqui é novidade Não tinha, né? Não tinha Olha, que show, gente Aqui é o lugar pra você comprar E sair satisfeita Quanto que tá mesmo a parca? 55 a parca camuflada Nossa, show de bola Não tinha visto em nenhum lugar Aqui é o primeiro lugar que eu vejo assim camuflado, hein? Do P ao G, tá? Do P ao G? Legal, então já deixa gostei aí Que eu não tinha visto em nenhum lugar Esses daqui também, é 50? As parcas lisas, tá saindo 45 45, tudo no atacado Pra sair no atacado, quantas peças mesmo? 3 peças 6 pecinhas variadas Vai chegar no ônibus e correio, 10 peças Tá, ônibus e correio, 10 peças Lembrando que eles têm moletom Com outras estampas também Vários modelinhos chegam Quanto é mesmo? 55 reais, calça e blusa Calça e blusa 55 no atacado do P ao G Ou tem até o GG? Do P ao GG Ó, tem até o GG Show, hein? Novidade, colete e dupla face Chegou todo, doutor Dupla face Show E quanto tá? 80 reais Dupla face 80 reais O dupla face E o tamanho? Do P ao GG também Do P ao GG E essa daqui é novidade também? 110 reais Só nós temos Olha Gente, que material gostoso É do quê? De Corino? Corino Corino? Coricológico Gente, que delícia Quanto que é? 110 reais 110 reais E o tamanho dela? O P ao GG Olha a marrom dela que lindo Nossa, que show Gente, ela fica compridinha Cumprida É uma sobretudo Nossa Até o GG? Até o GG Gente, coisa boa, hein? Tô pegando aqui na peça Tô vendo que são peças de qualidade Então veio no azul E no... No marrom No preto também temos Ah, veio no preto também? Show Ó, gente Tem uma variedade muito grande A jaqueta não tinha da última vez que eu vim A jaqueta tinha 110 reais também 110 E que material que é? Esse daí, ele é... Napa Chama Napa Napa? Isso Olha, gente Então, nesse meio tempo que eu não vim Já chegou bastante coisa Ó, esses coletinhos eu já tinha gravado Que é aqueles que saem o bracinho, né? Não tem isso Já tinha mostrado no último vídeo Mas é incrível que sempre chega novidade aqui na Elis Fest Então, lembrando Pra comprar no atacado, seis pecinhas E pra envio? Dez pecinhas Dez pecinhas no mínimo Li, como é que eu faço pra comprar? Onde que eu vou? Eles estão aqui na rua do gasômetro Dentro da feirinha da Concórdia, no corredor M Eu já passei o endereço certinho no começo do vídeo Li, eu sou de longe e quero comprar Como é que eu faço? Mínimo Ele já passou Quanto que é o mínimo pra mandar por correio ou ônibus? Então entra em contato com a loja Já faz seu pedido Esse é o momento pra você dar sal É, já vai no Instagram Salva todas as fotos Já fala, ó Meu pedido é esse Já combina o pagamento Pega as contas pra pagamento Tudo certinho com eles, tá bom? Tudo aqui dentro da feirinha da Concórdia E outra coisa Já tem vídeo aí no canal Então dá uma conferida Coloca aí Eles Fashion no YouTube Que já tem vídeo nosso Aqui com o tour Na loja mega completinha T-shirt também vocês tem, né? Tá na faixa de quanto mesmo? 35 reais Não, a t-shirt, a blusinhas 10 reais 10 reais as blusinhas ali em cima, tá? E os cropped também 10 reais Tem cropped de 10, assim Chegou, ó Vestidinho, tá? 20 reais Ele é manga curta? Manga curta Manga curta Então, gente Tudo aqui na Eles Fashion League Ficou alguma peça que você não falou o preço Gente Igual esse conjunto Enfim Porque a gente já gravou Já tem um vídeo aí Já tem 3 vídeos no canal Esse é o terceiro Então dá uma conferida Pra não ficar repetitivo Já tem vídeo aí no canal, tá bom? Corre aqui pra Eles Fashion Quem falar veio do... Quem vir aqui Fala que veio do Listem Uma grudas comprinhas, tá bom? A gente te espera por aqui Música Tchau 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 Tchau